M.H.Rap novamente Eu nunca imaginei viver sendo odiado, temido e lembrado como no Kenin Nunca pensei ser alguém destinado a viver um passado tão cruel assim E ainda criança com sarco nos braços e a vila da folha lutar contra o fim E quando a bichu foi invocada a vila, culparam os utihras e restou Com uma missão, pra acabar com vidas, um extermínio completo até o último ano Era o fim dos utihras, julgaram todo o meu clã, queriam o fim da minha família Disseram que o único jeito pra trazer a paz era com uma chacina Com uma condição, me tornei renegado e me expulse da vila, mas o Saski não Sou de confiança e digo que concluirei a missão Se a melhor escolha é pro bem de Konoha, eu tomei minha decisão Mas não encostem no meu irmão Mãe, pai, me perdoem Mas essa missão precisa se cumprir Vocês dizem que entendem, mas não sei se tenho forças e não sei como agir Regueirei minha espada enquanto o choro cai se a paz prometi Esse é o caminho que eu escolhi A luz de fria, o acordo feito, morte foi dada em um fim de um clube Meus olhos mortos se escondem em meio ao meu charinhão Se a lua brilha e os corpos voam, a dor ressurge A chuva cai imbundando o montão da Katsuki Lágrimas rolam entre ilusões e o Tsukuyon As nuvens passam, o Renegado nem já sei nome Um gosto amargo, meu lado humano, aqui dentro eu somei Aqui dentro eu somei Seria só um efeito do meu Mangekyo Se isso for um Genjutsu, precisa acabar Veria tanto que soubesse o Nissan que eu sou Tocarei em sua testa, espero que vai se lembrar Talvez um herói não seja bem o que eu fui Sempre que lembro daquilo eu me despedaço Não consigo nem ajudar o Shisui Doei demais pelo partido e carregar o fardo Como se meu mundo ali já tivesse acabado Ou se me queimasse com as chamas do Amaterasu Ver seu sorriso, mesmo naquele momento ao me entregar seu olho Me fez acordar pra honrar seu legado Desde cedo um prodígio, eu vivi com essa ninja Que se vendo de perto a morte a olho nu Sempre conclui missões e nunca deixei emoções Seria um fardo que eu não possa carregar Fui treinado pra cifro quando fui sobre a minha face A máscara de ninja do esquadrão Mas não dá, dessa vez a dor nunca vai passar Eu não queria ver Você chegar em casa e se deparar com o clã nessa situação Abrir a porta e ver nossos pais já caindo sem vidas no chão E tem que entender que o culpado de todas as mortes é o seu irmão Mas eu sou refém dessa ocasião Eu sou refém dessa ocasião Eles queriam uma rebelião Eles queriam uma rebelião Evite uma guerra e salve seu irmão Eu já tomei a minha decisão Isso seria o fim de todo clã Não tinha inocentes da vila e nem o Sasuke Tenham só noção Faça a sua dor e a sua perda Se quer vengança Me alcança e faça isso acontecer Te motivar por meio do ódio é te proteger Espero que um dia você possa entender Que se crescer e fazer do sonho a realidade Não se emocione se um dia saber toda a verdade Foi por você faria de novo Eu sempre te amei E agradeço por dizer como é do tenso E agradeço por dizer como é do tenso